Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Italo Carvalho e está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar dessa maravilha aqui que é a avenca, então vem comigo. Essa daqui é uma das plantinhas mais temidas de muitas pessoas e hoje eu vou dar dicas maravilhosas para vocês sobre o cultivo. Eu sou apaixonada por avencas e todas as minhas aqui são cultivadas pela mesma forma, então vem comigo. O primeiro passo é com uma tesoura esterilizada, semanalmente você fazer a limpeza do vaso da sua avenca. Seja a avenca miúda, avencão ou até mesmo essa daí que eu chamo de pezinho de galinha, porque eu acho muito fofa a sua folha. Começa a retirar todas as folhas secas e folhas já debilitadas de todo o vaso. Isso poupa a energia da planta e ela vai emitir novas folhas, isso ajuda até mesmo no desenvolvimento da planta. Veja só essa limpeza. Vamos também retirar brotinhos que já estão sem folhas ou até mesmo quebrados. E veja só que coisa mais incrível. O substrato é um substrato bem poroso e também que fique úmido por algum tempo. As avencas adoram substrato bem úmido. Aqui é chip de coco, um pouquinho de terra e um pouquinho de pernita. Agora a escolha do vaso ideal. Você pode plantar em chachim de coco, que são esses daqui. Antigamente tínhamos o chachim original, mas hoje a sua venda é proibida. E esse é o substituto do chachim original. E também você pode plantar em cunhas que estejam furadas no fundo. Lembre sempre de fazer a camada de drenagem no fundo do vasinho. São duas opções que eu gosto também de aplicar aqui no meu cultivo. A rega é essencial, pois as avencas amam água. Então pelo menos duas vezes na semana deve ser feita a rega com abundância na sua avenca. Lembre também de borrifar água sempre em dias quentes para ajudar na umidade das folhas. Ah, e sem contar do fertilizante Samambayas da Vital. Fertilizante gota a gota. Um fertilizante de liberação lenta. Tem todas as instruções, forma de aplicar tudo correto. Um fertilizante maravilhoso. E elas amam, pessoal. Ele vem em ampolas e pode ser aplicado a cada 15 dias. Sua liberação é lenta, ou seja, nada de matar a plantinha por excesso de adubação. Ele tem um dosador e sai especialmente a dosagem certa. Pode ser aplicado de 2 a 3 centímetros no vasinho da sua avenca. E sem contar que é um fertilizante maravilhoso. Ou seja, sua aplicação é logo após 15 dias da primeira ampula. Viu só que dicas maravilhosas que eu separei para vocês sobre o cultivo da avenca. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no nosso canal.